Salve nação! O Red Bull Ezeberg Rodeio 2023 segue colocando diversos desafios. No segundo dia de competição foi iniciado o prólogo. O prólogo é a anotação do trecho cronometrado de cada piloto para definir as posições de largada na corrida principal, que é no domingo. Nesta competição são dois dias de prólogo, hoje sexta e amanhã. Como são aproximadamente 1.500 pilotos inscritos, é muito importante largar entre os 70. Já para os pilotos que participam do campeonato mundial de enduro, é fundamental largar entre os 50. Agora vamos saber o que o piloto oficial da KTM, rigor rico, achou da volta dele. Não errei basicamente nada, tentei ser bem agressivo, mas eu dei algumas erradinhas nas frenagens que eu podia ter freado um pouquinho mais depois. Mas é isso aí, agora espero o resultado, espero ter conseguido um bom resultado aí e dependendo de manhã a gente ataca mais aí. Valeu todo mundo! A classificação ficou assim. O piloto da Gas Gas em primeiro, seguido pelo piloto australiano da KTM e o representante do Brasil, rigor rico, fechou na 56ª posição à frente do Jarvis. Bom, eu fico por aqui, mas não esquece de curtir, compartilhar e manda o aviãozinho para o seu contato. Fui!